Agora vamos lá, dicas práticas para uma pessoa que quer ter um relacionamento poliamoroso ou relacionamento aberto É meu bem, porque eu recebo várias mensagens Aline, olha eu chamei minha mulher para poder ir para ali ou para fazer aquilo e ela não vai, como é que eu introduzo o assunto, sempre tem isso né? Então vamos lá, dica para a galera Gente, meus amores, olha a linha entrevista hoje traz aqui uma pessoa que eu conheci do nada através de um livro que foi enviado para mim Que se chama Poliamor, então vocês já sabem que o tema aqui vai ser poliamor E eu quero apresentar para vocês Alexandre Venâncio, seja bem-vindo Obrigado, tudo bom? E foi engraçado isso né, essa conexão, porque eu recebi o livro lá na minha casa no Brasil, né? Mas quem quiser pode mandar, manda coisas para mim, pode mandar para o Brasil que vem para o Portador, aqui para Portugal E quando chegou aqui na minha mão em Portugal, que eu comecei a abrir e ler Eu comecei, eu estou nessa página aqui, 73 Ah tá, tá Eu comecei a destruir o livro assim, em pouco tempo, eu comecei, não terminei ainda porque eu tive outras coisas para fazer Mas eu achei fantástico a didática como você criou Porque tem várias ilustrações gente, é incrível e é muito fácil de você entender porque é um tema complexo É, na verdade a ideia era exatamente essa, eu queria fazer, como o tema é complexo, eu queria, e não foi muito abordado na literatura de língua portuguesa ainda Então o que eu quis fazer? Eu quis fazer alguma coisa que fosse muito friendly, muito fácil, de fácil compreensão E que não assustasse as pessoas Então quer dizer, quem, vamos dizer que a pessoa, é como se fosse o primeiro contato que a pessoa vai ter com o assunto É, o que é o poliamor? Então, o livro fala de poliamor e relacionamento aberto, né? Que na verdade são coisas diferentes É, o poliamor, eu vou começar pelo relacionamento aberto, porque o que acontece? O relacionamento aberto, normalmente, generalizando, normalmente é a primeira etapa Normalmente as pessoas abrem o relacionamento É você permitir que o seu parceiro tenha sexo com outras pessoas Aí existem vários modelos, no livro eu coloco, como isso pode acontecer Porque tem alguns modelos que o casal precisa estar sempre os dois presentes Ou seja, vai ser sempre um homenagem à tua Ou não, ou pode acontecer separado Ou tem alguns que querem sempre saber detalhes exatamente como aconteceu Outros não querem saber, é permitido, mas não querem ficar compartilhando informações O passo seguinte é o poliamor Que é a possibilidade de você amar outra pessoa Que, na verdade, é relativamente simples administrar o relacionamento aberto Porque você pensa que você pode amar e amor é uma coisa E você pensa que sexo, tesão é outra coisa Mas, um parêntese, num relacionamento aberto tem um contrato estabelecido dentro do casal Por exemplo, eu sou você, eu sou casada com você Mas eu quero ter um relacionamento aberto Então eu vou dizer, olha, amor, eu vou me relacionar com outra pessoa ali É isso É isso É isso Mas aí, desse jeito Cada casal faz as suas regras É, porque tem casais, por exemplo, que isso que você acabou, esse exemplo que você deu Amor, eu vou lá transar com outra pessoa Tem casal que não quer saber Não, não quer saber Eles sabem que a pessoa vai fazer isso Mas, como ele não sabe lidar, às vezes, com a situação, pode causar um desconforto nele Ele fala, não, ok, você tem toda a liberdade, mas não me conta Não conta Vamos dizer que a gente está falando de um poliamor Um trisal, como se diz Um relacionamento de três É, informalmente é Trisal, minha gente, aprenda, ouviu? Então, assim, informalmente ainda, mas talvez ele se estabeleça como algo Então, assim, um trisal, por exemplo, pode ser que dois morem juntos e o outro não Ou que todos morem no mesmo lugar Então, quer dizer, cada relacionamento vai ter uma dinâmica Eu vou dar um exemplo que eu costumo sempre, quando eu falo de poliamor, é o que me vem rapidamente à cabeça Da Aline, da Jane Teumut Show Ah, sim Que a Aline, o personagem era pelo nome, né? A Aline, ela tinha, namorava um rapaz e namorava também outro rapaz, eles viviam juntos E aquela série de Jubilula Ah, é, lembro, lembro Dos anos 90, 80, 80 Eu acho que é isso, 80 ou 90 É, que eram os dois surfistas Os dois surfistas, que tinha a garota, mas eles se relacionavam ali É, que era uma coisa, não mostrava claramente, mas a gente sabia o que era É, exatamente Que tem tudo a ver com os anos 80, porque na verdade, antes do programa do HIV Sim Era muito mais liberal No final dos anos 70 e até o 83, 84 Não tinha esses tabus sexuais Depois que veio o HIV, até dá pra entender Aconteceu um bloqueio total das liberdades sexuais E aí veio um conservadorismo assustador Sim, absurdo E como hoje tem muito mais acesso a informação e tal Essas possibilidades começam a voltar novamente E eu achei legal que o Alê colocou no livro alguns exemplos, né De pessoas famosas e que vivem nessa questão do poliamor Comenta, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo, porque alguém pode estar precisando saber, né Eu vou deixar aqui, segue o Alê nas redes sociais pra saber mais dele Vai estar tudo aqui embaixo também, viu Beijo, obrigada Obrigado Tchau Tchau Tchau